Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizelo, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar eu quero falar da loja, porque ontem à noite o Epic Games pegou todo mundo de surpresa e lançou o pacote Deuses do Trovão, que é o novo pacote do Thor, que custa R$ 2.500. Vem ali, manos, duas skins com estilos, tela de carregamento, gesto, as picaretas também estão muito bonitas. Então tá aí, pegou geral de surpresa, porque nada tinha sido vazado. A única dica que a gente tinha foi essa imagem que o Dono de Mostardão postou nas suas redes sociais, que ia se assemelhar muito com o tema de cores ali do pôster do filme do Thor, tá ligado? Eu até tinha comentado sobre essa teoria aqui no canal, que a gente teria que ficar de olho em tudo que o Dono de Mostardão posta, porque sempre indica alguma coisa e agora, né, se confirmando que de fato tinha relação com isso, tá ligado? Então tá aí, né, se você curtiu, já pode estar comprando na loja e já comenta, né, o que você prefere. Tipo, a skin antiga do Thor, ou se você prefere essa nova, né, com um estilo bem diferente. Lembrando, claro, né, se você quiser comprar algum item na loja, apoiando o canal, se você usar a tag Vagabito, ia dar uma força tremenda aqui pro conteúdo mesmo, tá? Mas é claro, você pode apoiar qualquer outro criador que você gosta, né, o que importa é você estar apoiando alguém aí. E, manos, olhem só, outra parada que eu quero comentar com vocês é um vazamento, que pode ter uma relação muito forte, né, com a data de lançamento aí das skins do Dragon Ball, né? Eu já comentei com vocês que a parceria com o Dragon Ball vai estar acontecendo, né, por conta aí desse item, tá ligado? Eu vou dizer assim, né, que foi vazado, que é um item do modo criativo, que tem relação, né, com o Dragon Ball, que é a Cápsula Corp, né? A gente pode ver que a logo, né, é a mesma, exatamente igual, então é uma parceria. Mas, enfim, esse vazamento é exatamente sobre o ônibus de batalha. Olhem só que interessante que o Janzitz comentou aqui. A Epic Games está alterando e revertendo a data de exibição do atual ônibus de batalha de comemoração no jogo. Então, olhem só, do dia 11 de setembro mudou para o dia 16 de agosto. Então, tipo assim, manos, esse ônibus de batalha que vocês estão vendo era pra ficar no jogo, né, nesse estilo até o dia 11 de setembro, que é o final aí da temporada, basicamente. Mas a Epic mudou, né, pra mudar o logo, né, do ônibus ali, mudar o estilo no dia 16 de agosto. Então, manos, por que que eles fizeram essa mudança? Provavelmente tem relação com o Dragon Ball. Porque, olhem só, o filme do Dragon Ball vai estrear nos cinemas exatamente no dia 18 de agosto, dois dias depois dessa data que a Epic Games colocou ali. Então, realmente, é muita coincidência. E não é só isso, né, não sei se todo mundo lembra, mas quando aconteceu a parceria com o Naruto, o que a Epic Games fez? Exatamente, mudou o ônibus de batalha. Ele tinha colocado a bandana lá e tudo mais, ficou muito da hora. Então, a mesma coisa pode acontecer com o Dragon Ball. Eles mudaram o estilo do ônibus, né, por conta da parceria, né, claro que as skins vão ser lançadas também. Então, fique esperto, realmente, isso faz muito sentido. Esse vazamento já pode mostrar pra gente a data, então, que vai acontecer essa parceria. Quem sabe vai ser ali no dia 16 de agosto. Claro que não é nada confirmado, apenas vazamento, mas pode ter uma forte ligação, né, com o lançamento aí do Dragon Ball. E, como eu disse, né, a gente não sabe ainda quais skins vão chegar, mas, né, tudo indica que os principais personagens, né, como o Goku e tudo, vai acabar chegando. Então, não se preocupe, se você gosta muito dos principais, há uma grande chance deles chegarem já no próximo mês aí. E só voltando a falar um pouco dos itens do Thor, a Epic Games deu um aviso também com relação à skin do Capitão América. Olhem só, estamos cientes de um problema no qual o Capitão América é incapaz de equipar as Asas Deltas, voo do Rompe Tormentas e voo do Mjolnir. Apesar de ser digno de ambas as picaretas, isso não é intencional e será resolvido em uma atualização futura, tá? Então, se você tem a skin do Capitão América, né, comprou agora os itens do conjunto do Thor, ele vai conseguir, né, usar, afinal, né, todo mundo sabe que o Capitão, ele é digno sim, beleza? E, mano, já aproveitando aqui esse assunto, uma parada que a galera tá comentando é que a Epic Games poderia, tipo, utilizar um pouco ali do humor, tá ligado? Pra fazer algumas skins serem, digamos que, igual na Capitão América, serem dignas aí de usar, né, o Mjolnir, né, a picareta aí do Thor. Porque olhem só, mano, a galera tá comentando muito que o Peixoto poderia ser uma delas, e realmente isso será muito legal, né? Tipo, a gente sabe, né, que o Thor, obviamente, pode usar, o Capitão América também, né, isso tem relação, né, claro, com a história da Marvel, mas a Epic, né, poderia fazer ali, sei lá, tipo, não sei se tem alguma coisa a ver com parceria, mas acho que isso seria possível sim, né, colocar uma skin zoeira do jogo, né, digna de utilizar o Mjolnir também, né, tipo, como o Bananão, o Peixoto, né, o Miausco, que são as skins mais zoeiras, tá ligado, que a galera acha engraçado ali e tudo mais, a Epic Games poderia aproveitar, né, esse humor aí, né, e fazer uma parada assim, né, não sei se isso vai acontecer um dia, mas a galera tá comentando, manos, então, deixa nos comentários se você também concorda, né, que o Peixoto poderia ser uma skin digna de utilizar o Mjolnir, né, manos, afinal o Peixoto, ele aparece na imagem do modo dos Vingadores, né, lançado um tempo atrás, claro que ali ele tá segurando o Stormbreaker, e não, é o Mjolnir, né, que é diferente, essa parada aí de ser digno e tudo mais, só que mesmo assim, acho que seria legal, né, a Epic fazia ali o Bananão, o Peixoto, ou sei lá, né, outro personagem engraçado, né, ser digno aí também, mas enfim, comenta aí o que você acha do assunto. E, manos, uma parada interessante pra comentar aqui também é os itens gratuitos do FNCS, ó, começou ontem, tá, e vai até o dia 10 agora, se você assistir pelo menos 30 minutos de alguma live, né, com drop habilitado ou a live oficial do Fortnite, você consegue, então, esse emoticon chamado Só na Paz, tá, então, agora, né, você vai estar recebendo esse emoticon assistindo 30 minutos, lembrando, né, que você tem que logar sua conta da Epic lá na Twitch, né, pra isso dar certo, só que, claro, que esse aí não vai ser o único item gratuito do FNCS, já foi vazado todos os outros itens que vão chegar ao longo das próximas semanas, né, quando vai tendo mais eliminatória, mais classificatória e tudo, né, chegando ali nas finais, e como vocês podem ver, esses aí, né, então, são todos itens. Tem no principal deles, claro, né, a mochila ali do escudo do FNCS, muito bonito, na minha opinião, né, então, se você curtiu, né, se você coleciona itens do FNCS, tá, então, né, os itens gratuitos dessa temporada. Quando ficar chegando perto, né, tipo, quando for liberado o spray, tela de carregamento, a mochila, claro que eu vou estar avisando aqui no canal, mas a primeira recompensa, né, como eu disse antes, é o emoticon ali debaixo, tá. E hoje, rapaziada, pra quem não percebeu, teve uma atualização no jogo, tá, é porque o Gimis lançou um patch de manutenção aí pra PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e dispositivos Android para solucionar problemas de instabilidade, ou seja, né, foi uma atualização apenas para correções de problemas, tá, eles comentaram que vão avisar, né, sim, que estiver disponível no Nintendo Switch também. Então, não teve nenhum vazamento, né, foi apenas, aí, por conta de bugs. E já aproveitando aqui o assunto de bug, a Epic também avisou a respeito de um bug no desafio, fique entre os cinco melhores de uma partida. Eles comentaram, né, que essa tarefa aí do Indiana Jones só está sendo contabilizada para os primeiros cinco jogadores da tabela. Em uma atualização futura, né, vão corrigir, né, isso que seja contabilizada apenas para as cinco primeiras colocações. E pra fechar, então, eu quero falar a respeito de mudanças aí em partidas de torneios, tá, olhem só, eles removeram todas as árvores e pedregulhos com propriedades físicas e removeram, né, todos os vagalumes de saques de baús. Eles comentaram também, né, que eu vou continuar monitorando e fazendo ajustes conforme for necessário. Então tá aí, né, se você participa aí de torneio, né, quando tem no jogo ali, basicamente toda semana, tá aí mudanças interessantes com certeza na gameplay. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo o que você achou dos assuntos, que eu falei aqui. Se você curtiu, então, né, o pacote do Thor lançado ontem, né, pegando todo mundo de surpresa, né, não tinha muita gente comentando sobre essa parceria, né, eu tinha falado sobre isso aqui no canal, né, meio que só falando aquela parada do Mostardão e realmente, né, tava certo, o Mostardão nunca posta alguma coisa sem sentido, tá ligado? Realmente sempre tem alguma coisa a ver, tá, então, né, novas skins do Thor que chegaram ontem à noite no jogo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito também. E claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, que agora, né, nesse fim de semana, você vai poder tá conseguindo um emoticon gratuito, né, assistindo 30 minutos aí de uma live do FNCS e assim, né, nos próximos fins de semana, né, quando vai tendo as próximas classificatórias, as finais, né, mais recompensas vão sendo liberadas, sendo quatro aí no total, né, que eu mostrei ali pra vocês. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!